As pessoas te acham grosseiro, mas você não consegue entender muito bem o porquê? Se você já foi chamado de grosso, de mal-educado, e você não consegue enxergar isso, enxergar o motivo disso, esse vídeo é pra você. Fique ligado! Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre erros comuns na nossa comunicação que podem estar passando uma imagem de que você é uma pessoa grosseira e mal-educada. Volta e meia eu ouço alguém comentar, pacientes ou não, pessoas normais no meu dia-a-dia comentarem que porque as pessoas falam que eu sou grosso, que eu sou grossa, que eu sou mal-educado, mas eu não sou, eu sou direto, eu sou sincero. Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, claro, da minha área de atuação. Eu sou fonoaudióloga e professora de oratória, pra quem é novo por aqui. Então, eu analiso sempre as questões relacionadas à comunicação, a nossa comunicação verbal e não verbal. Então, eu gostaria de falar hoje sobre questões relacionadas à sua fala que podem estar transmitindo essa sensação de que você é grosseiro, de que você é mal-educado, arrogante. E se você quer mudar isso e ser uma pessoa vista como alguém um pouco mais agradável, eu vou te dar dicas e vamos avaliar aqui, analisar juntos o que você pode estar fazendo pra estar passando essa impressão. Primeiro item, primeiro erro que você pode estar cometendo na sua comunicação. O primeiro deles é não respeitar o turno de fala. Eu já falei disso em outros vídeos, em outros contextos, tá? Mas pra gente ter uma comunicação eficaz e passar uma boa mensagem pra quem tá ouvindo a gente, nós precisamos respeitar o turno de fala do coleguinha. O que que significa isso? Esperar a pessoa terminar de falar e não interromper a pessoa. Por mais óbvio que isso seja, né? E falando assim, isso parece algo... Não, mas isso aí é educação básica. É, mas muita gente não faz. Muita gente faz sem perceber, tá? Muitas vezes não é por mal, mas a pessoa às vezes tá tão ansiosa pra passar o ponto de vista dela que ela acaba não ouvindo até o final o que o outro tem pra falar e começa a atropelar a pessoa, não respeita. Então, gente, isso passa uma mensagem que você está sendo grosseiro, mal educado. Então, fica atento a isso. Respeitar o que o outro tem a dizer. Por mais que você naquele momento não concorde. Por mais que você ache, caramba, isso aí não faz o menor sentido. Respeite o turno de fala do outro. Isso serve pras suas relações de trabalho, pras suas relações pessoais. E se tem algo que passa a mensagem de que a pessoa é grosseira é quando ela atropela os outros falando e não escuta o que o outro tem a dizer. O segundo item que pode estar passando uma mensagem de que você é uma pessoa grosseira, mesmo que você não queira isso, está ligado à sua linguagem corporal. Muitas vezes, mais especificamente, falando sobre o contato visual. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa e você não está olhando diretamente pra ela. Você não está olhando nos olhos dela. E isso, muitas vezes, pode gerar uma sensação de que você não está interessado, de que você tem coisas mais interessantes pra fazer naquele momento. Então, você tem que falar olhando pra pessoa. De novo, parecem dicas bobas, parecem dicas simples até demais, mas muitas pessoas não fazem. Então, isso, às vezes, acaba atrapalhando a sua comunicação, os seus relacionamentos. Então, não tem nada pior do que você estar conversando com a pessoa e a pessoa estar, assim, olhando, pensando na morte da bezerra. Eu já passei por isso em situações, assim, principalmente no online, né? A distância. Reuniões ou até mesmo atendimentos. Situações, assim, né? Onde eu estou online e eu percebo que a pessoa está olhando pro computador, que ela está mexendo no celular, que ela está olhando pra alguém do lado. E eu estou aqui falando e a pessoa não está prestando atenção no que eu estou falando, né? Então, eu acho que até, principalmente hoje em dia, que muito do que a gente faz é online, são reuniões online, então, consultas online. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, de estar olhando pra pessoa, de fato, e atento ao que ela está falando, porque isso realmente passa uma mensagem de que você não está se importando, que você está sendo meio grosseiro, meio desinteressado. Então, é interessante você pensar nisso, no seu contato visual. Terceiro item, eu acho que é um item que a maioria das pessoas pensa, quando você pensa em uma pessoa muito grosseira, autoritária, sempre vem isso à sua mente, né? Que é falar alto demais. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque eu tenho um vídeo falando só sobre isso, dando dicas pra falar mais baixo. Eu vou deixar linkado aqui em algum lugar, que eu nunca sei qual é o lado, mas eu vou deixar linkado aqui pra vocês, dando dicas de como falar mais baixo. Claro, agora pensa comigo, gente. Se você é uma pessoa que atropela o outro, não respeita o turno de fala, não olha, não faz contato visual com a pessoa, e ainda por cima fala alto pra caramba, imagina a mensagem que você está passando. muitas vezes não é por mal, muitas vezes você nem se dá conta disso. Mas uma pessoa que fala gritando no seu ouvido, e que não te ouve, que te interrompe, que não te olha direito, você pensa, nossa, eu não quero essa pessoa, eu não quero trabalhar com essa pessoa, eu não quero ser amigo dessa pessoa, então pense nisso. São fatores relacionados à nossa comunicação, sim, verbal ou não verbal, né? Não necessariamente ao que você fala, mas a forma como você fala também, a forma como você se comporta, que podem estar passando essa mensagem negativa. Então, sobre falar mais baixo, gente, eu vou dar, eu tenho um videozinho aqui, eu vou deixar linkado pra vocês. Quarto item que pode estar te atrapalhando, você ter uma voz muito grave. Eu conheço algumas pessoas com a voz extremamente grave, que parece sempre que a pessoa está sendo grossa, ou que está brigando com você, né? E que não tem nada a ver, lógico, mas uma voz grave demais, que não combine com a sua personalidade, pode passar uma mensagem de arrogância, de grosseria, então é bem interessante vocês ficarem ligados nisso, né? Pra quem não tem noção do conceito do que é uma voz grave, pensa que é uma voz grossa, muito grossa, tá? Se eu falar muito assim, uma voz muito grave. Nossa, a minha está horrível, né? Mas assim, uma voz grave é isso, só pra vocês entenderem, tá? Assim como uma voz aguda demais, pode passar uma noção assim, de que a pessoa é irritante, uma voz muito grave, principalmente em homens, pode passar uma noção de que a pessoa está sendo um pouco grosseira. quinta e última dica que eu vou trazer aqui pra vocês é falar pouco, pouco demais, tá? Isso é muito, você pensa assim, não, mas é melhor falar pouco do que falar besteira. Sim, claro, mas eu estou falando assim, na questão do contexto que eu vou trazer pra vocês. Muitas vezes, a pessoa está esperando mais de você, né? Principalmente no ambiente de trabalho, alguém vem tirar uma dúvida, te perguntar a respeito de algum assunto. Se você é muito monossilábico, se você juntar isso com as outras questões que eu trouxe antes disso, você vai perceber que pode passar uma mensagem meio grosseira, né? Se você pergunta, eu já vi muitas pessoas reclamarem disso quando são atendidas. Seja em comércio, você vai tirar uma dúvida, a pessoa fala só o necessário, nem olha pra tua cara. Isso acontece às vezes, você vai tirar uma dúvida, né? Com serviços, de um modo geral, ou até mesmo atendimentos na área da saúde. Já vi gente reclamando disso. Não somente médicos, mas profissionais da saúde, às vezes, de você quer lá ser acolhido, quer tirar uma dúvida, e a pessoa é monossilábica contigo e fica te olhando, assim, tipo, era só isso que eu tinha pra dizer. Então, você tem que ter em mente isso, que às vezes, falar pouco demais não é bom. Então, fique atento pra que você não seja muito sucinto. Às vezes, você dar essa resposta curta e grossa não é o melhor. Então, se alguém te faz alguma pergunta sobre como fazer tal tarefa no trabalho, é legal você desenvolver. Você sente também, né, do outro, se ele quer ouvir ou não. Isso é uma questão bem intuitiva, mas fica atento pra você não ser monossilábico demais. Porque, pensa comigo, se você juntar uma fala muito, muito escassa, muito pobre, muito monossilábica, com uma pessoa que fala, às vezes, sem olhar no seu rosto, né, sem fazer contato visual, que não respeita seu turno de fala, mostra desinteresse, te atropela, tudo isso, gente, pode passar uma mensagem ruim. Então, é isso, pessoal, vou só dar uma resumida. O que eu falei, ó, falei de cinco itens, falei sobre respeitar o turno de fala, fazer um contato visual, isso é super importante, falar alto demais, falar com a voz grave demais, grossa demais, e falar muito pouco, quando, na verdade, é esperado que você fale um pouquinho mais. Então, claro que tem outros fatores, tá, eu tentei dar uma resumida, nas principais questões, principais fatores da nossa comunicação que podem estar passando essa mensagem que você não gostaria de passar. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não deixem de deixar um like aqui no vídeo se você tiver gostado, se inscreva no canal, me segue lá no meu Instagram, que eu tô sempre postando vídeos novos, né, eu sempre aviso lá por lá quando eu posto coisa nova. Então, é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.